Hoje eu antecipei um pouco o briefing, não sei se embosquei vocês, mas é melhor, né? Um pouquinho mais cedo, quanto mais cedo melhor. Então vamos lá, briefing do dia 29 de abril. Assuntos de governo. Nós gostaríamos de destacar para vocês algumas iniciativas que o governo vem adotando em prol, naturalmente, da melhoria das condições de vida da nossa sociedade e da nossa população. O assunto Nova Previdência. Na semana passada, após a aprovação da proposta da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara dos Deputados, a equipe econômica do governo apresentou números detalhados dos impactos da nova Previdência, disponibilizando para a sociedade todos os estudos e documentos que embasaram a proposta. Cabe ressaltar que tamanha transparência não foi observada, ao menos que se saiba, nos governos anteriores, quando enviaram suas propostas com alterações no sistema previdenciário. Entre os dados apresentados, destaca-se a proposta de mudança na forma de cálculo das alíquotas. O desconto no contra-cheque de quem ganha menos será menor. Tanto é que essa alteração irá economizar aos cofres públicos 27,7 bilhões de reais com o aumento na contribuição de servidores públicos, enquanto abriremos mão de 28,4 bilhões com os trabalhadores que se aposentarão pelo INSS, onde estão os mais pobres. Isso nós consideramos justiça tributária. Hoje vivemos em um país com recursos muito limitados para investimentos. Precisamos garantir as aposentadorias e obter mais recursos para assegurar o futuro de nossas crianças. Quanto mais economizarmos, mais espaço teremos no orçamento para investir, e o presidente vem reafirmando isso continuamente, para investir em saúde, educação, segurança e infraestrutura. Sempre dialogando com os parlamentares que têm a intenção de aprimorar a proposta. O governo vai defender a economia proposta de 1,2 trilhão, ou trilhões, apresentadas na proposta original pelo Ministério da Economia. Um apoio relevante ao nosso projeto foi dado pelos governadores do Sul e do Sudeste, que divulgaram no último sábado, 27 de abril, uma carta em apoio à APEC da nova Previdência com o seguinte teor. Abro aspas. Atualizar a Previdência brasileira será o primeiro passo no conjunto de reformas necessárias para combater o déficit fiscal, recuperar a confiança de investidores nacionais e internacionais, ingressar na fase de crescimento contínuo, gerando empregos e oportunidades aos brasileiros. Um outro assunto, lei anticrime e anticorrupção. Apesar da prioridade do Brasil, neste momento, ser as questões econômicas, o nosso governo não está esquecendo que o país tem urgência também na área da justiça e da segurança pública, em função do nível de violência que temos em várias cidades e que tem afetado outras áreas, como a própria saúde e a educação. Uma das principais medidas do pacote anticrime, enviado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ao Congresso Nacional, visa ampliar o cadastro de registros biológicos no Banco Nacional de Perfis Genéticos, conferindo maior eficiência a esta poderosa ferramenta de investigação e de prova criminal. O Banco Nacional de Perfis Genéticos, além de ter um lado acusatório, pode comprovar a inocência de um suspeito ou ainda interligar um determinado caso com outras investigações das demais esferas policiais. O ministro Moro destacou, abro aspas, Caso aprovado, não será mais necessário esperar todas as etapas recursais do julgamento para colher o DNA do condenado. O rol de pessoas inseridas no banco de dados será maior, bem como a celeridade na elucidação dos fatos. As forças de segurança pública contarão com mais um instrumento de investigação. Outra participação efetiva do Ministério da Justiça, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, trata da atuação de 40 bombeiros militares, 20 da Força Nacional de Segurança Pública e 20 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em missão humanitária em Moçambique, desde o dia 1º de abril, em função do desastre causado pelo ciclone IDAI. que atingiu mais de 1,8 milhão de pessoas. A missão foi prorrogada até o dia 7 de maio, pois a região foi atingida lastimosamente por mais uma catástrofe, o ciclone Kennedy. As principais ações executadas pelos militares foram a distribuição de cestas básicas e kits, com roupas de recém-nascidos, barracas e sacos de dormir, a desobstrução de vias de acesso e construção de duas pontes, a montagem de acampamentos para desabrigados e a vacinação contra cólera e o programa de prevenção e combate à malária, projetos que estão sendo gerenciados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e Ministério da Saúde de Moçambique, com o apoio do Fundo de População das Nações Unidas, o NFPA. Agricultura. O presidente participou hoje, e muitos de vocês acompanharam, da abertura da AgriShow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, considerada uma das três principais do mundo. Ela é vitrine das mais avançadas tendências e inovações tecnológicas do agronegócio. O Brasil é um dos maiores provedores de alimentos do mundo. Esse aumento de produtividade se deve ao agronegócio brasileiro. Sabemos da sua importância histórica para o desenvolvimento do país. A produção brasileira de grãos, no período de 2018-2019, segundo o levantamento da própria Conab, deve alcançar 234,1 milhões de toneladas. As iniciativas do nosso governo são integradas com a participação de vários ministérios. Por exemplo, o Ministério da Infraestrutura, que vem implementando estratégias de eixos logísticos integrados para o escoamento da produção agrícola, com a diversificação da matriz de transporte, aumentando a participação das ferrovias e hidrovias. No campo da transformação digital, a Embrapa tem um papel relevante e pioneiro no Brasil na evolução voltada para mercado de tecnologia em agricultura digital. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou a liberação de mais de 500 milhões em financiamento, na verdade, a acrescentar-se, mais 500 milhões em financiamento para o programa de modernização da frota agrícola, o chamado Modern Frota, no atual Plano Safra 2018-2019, e destacou a prioridade quanto ao seguro rural. Abro aspas. Numa demonstração clara de nossa disposição em consolidar definitivamente esse instrumento de política agrícola, haverá a alocação de um bilhão para a subvenção do prêmio do seguro rural nessa próxima safra. Fecho aspas. Vocês nos direcionaram algumas perguntas? Nós já vamos adiantar as respostas e depois vocês, naturalmente, terão a oportunidade de buscar maiores esclarecimentos. Com relação à audiência com o ministro Paulo Guedes, o senhor presidente me informou que tratasse de assuntos normais de despacho na pasta da economia, nada pontualmente a ser iluminado a vocês. Com relação ao secretário da Receita Federal, o Marco Sintra, anúncio de criação de um novo imposto, acho que foi essa a pergunta de vocês, sobre a reunião do presidente com o secretário de Receita, Marco Sintra. O presidente conversou hoje pela manhã e eu vou transcrever, na verdade, o presidente gravou um vídeo hoje pela manhã e eu vou transcrevê-lo a fim de deixar bem clara a posição do presidente no que se trata daquela tributação tributação para as igrejas. Abro aspas. Quero me dirigir a todos vocês dizendo que essa declaração não procede, ou seja, nós não vamos taxar as igrejas. Quero dizer que em nosso governo nenhum novo imposto será criado, em especial contra as igrejas, que, além de terem um excelente trabalho social prestado a toda a comunidade, reclamam eles, em parte com razão ao meu entendimento, que há uma bitributação nessa área. Vocês também arguíram questões de confrotação da agenda do presidente da República e do senhor vice-presidente. As agendas do presidente da República e do vice-presidente, elas são independentes, não obstante ambos, quando possível, procuram adequar-se para que haja uma complementariedade de atividades e de ações. Vocês também arguíram com relação ao crivo da propaganda de estatais. Há pouco falei com o senhor presidente e com o ministro Santos Cruz, que, aliás, está indo ao encontro do presidente para tratar deste tema. O senhor presidente pediu-me para adiantar-lhes que, naturalmente, o governo há de estabelecer diretrizes para a elaboração das propagandas de todos os órgãos de governo de todos os ministérios. E essas diretrizes serão coordenadas pela Secretaria de Governo, barra SECOM. Mas há de se perceber que a condução da própria propaganda será de responsabilidade sempre do órgão que a produzir ou que a contratar. Então, reforço. Diretriz do presidente da República, coordenada pelo senhor ministro da Secretaria de Governo, juntando a especificidade, a expertise da SECOM. O senhor presidente também pediu para confirmar que, do ponto de vista pessoal dele, neste momento, o COAF permanece sob a ege do Ministério da Justiça. Alguns nos questionaram sobre o projeto de lei excludente de ilicitude para os produtores rurais, aliás, citado hoje pelo presidente, ainda em fase de estudos pelo governo. E será enviado um projeto de lei assim que esses estudos estiverem conclusos, será enviado um projeto de lei ao Congresso Nacional para apreciação pela Casa Parlamentar. Eram esses os assuntos. Eu abro a possibilidade de perguntas. Porto a voz, Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Thalita? Tudo certo. A Polícia Federal concluiu que tem indícios de irregularidades na prestação de contas do PSL de Minas. Como o presidente vê isso? Essa é uma pergunta. E a outra, a respeito ainda do secretário, ele permanece no governo? O presidente hoje gravou um vídeo desautorizando uma fala dele. Ele segue no governo? Obrigado. A questão da Polícia Federal versus PSL, que você iluminou como sua primeira pergunta. O presidente mantém a sua posição de aguardar a finalização das investigações, emissão do relatório, para então posicionar-se. Com relação ao secretário Marcos Sinto, o presidente absolutamente não fez nenhum comentário no sentido de que haja qualquer que seja possibilidade de substituição. Boa tarde, porta-voz. Jussara Soares, do Jornal O Globo. Tudo bem, Jussara? Tudo bem. Porta-voz, eu tenho algumas questões. Em relação ao COAF, que o senhor mencionou, no final de semana, o presidente confirmou que existem negociações para que haja um retorno do COAF ao Ministério da Economia. Queria saber, de onde veio esse novo estudo, essa avaliação? Existe uma pressão do Congresso, de parlamentares, para que o COAF saia do Ministério da Justiça? A posição, posso responder de forma parcelada? A posição do senhor presidente da República, neste momento, é de manutenção do COAF junto ao Ministério da Justiça. Mas o governo confirma que existem essas negociações para que ele... Estudos prosseguem no sentido de analisar se esta decisão inicial do nosso presidente deve ser referendada ou, eventualmente, retificada. Minha outra questão é em relação às propagandas das estatais. No final de semana, na sexta-feira, a Segov divulgou uma nota falando que a Secom errou, se equivocou ao não seguir uma observação das normas internas e interferir nas propagandas mercadológicas de uma estatal. No sábado, o presidente falou que a linha que o governo mudou, que tem uma nova linha. Como que o governo pretende controlar essas publicidades daqui por diante? De forma semelhante àquela que eu já iluminei para vocês. Existe uma diretriz. Vamos imaginar que essa diretriz seja no nível, no plano político mais alto, que é o próprio presidente da República. Essa diretriz em consórcio com a Secretaria de Governo, barra Secom é confirmada. E a partir dessas diretrizes, ou seja, linhas básicas, trilhos que devem ser perseguidos pelas empresas e pelos ministérios, na ponta da linha, essas empresas e esses ministérios, então, estabelecerão, em cima dessas diretrizes, os pressupostos para a contratação das suas propagandas. Isso não significa uma interferência do governo nas propagandas mercadológicas? Ao contrário, quando você estabelece políticas, estratégias e planos, é porque você confia na ponta da linha. Então, o plano tem uma concepção bastante ampla, a estratégia é o como executar a política, desculpe, a política tem uma estratégia ampla, a estratégia é como executar a política e o plano é o dia a dia da elaboração e da efetiva execução da propaganda, no caso, que é o tema da sua pergunta. Por fim, eu queria detalhes da viagem do presidente aos Estados Unidos. Se já tem isso, quais são os dias, o que ele vai fazer, é Nova York, Miami, queria mais detalhes dessa agenda. Tá, nós vamos distribuir para vocês uma agenda mais consolidada já, a partir desta semana. Eu posso adiantar-lhes que nós estamos com a previsão de sairmos daqui no dia 12, termos atividades em Nova York no dia 13 e 14 e no dia 15 de manhã nós vamos a Miami, onde um outro grupo de atividades de igual forma desencadeciar lá em Miami. Agora, o que exatamente eu preciso que você me permita um tempo para poder iluminar a todos vocês. Porta-voz, boa tarde. Tiago Molasco, da Record TV. Tudo bem, Tiago. Tudo jóia. Eu queria voltar ao tema, o encontro do presidente com o secretário Marco Sintra. Depois da gravação desse vídeo, ficou claro que o presidente não gostou da fala do secretário. O presidente, ele chamou o secretário para passar as diretrizes que ele quer sobre esse assunto. dá mais detalhes desse encontro, por favor. Ok. O encontro, inclusive, está por ocorrer. Eu não sei exatamente se agora, nesse momento, está por ocorrer. Estava previsto para as 16 horas, mas aí foi postergado. Não há fricção entre o nosso presidente e o secretário. Apenas o nosso presidente, diante dos seus conceitos políticos, das suas percepções políticas, ele entendeu que nem que não é necessário, não se deve mesmo bitributar as igrejas em função do conhecimento que ele tem neste assunto. Então, ele, como presidente, como líder maior do nosso governo, de pronto já resolveu destacar que encontrava-se contrário a essa posição para evitar ao longo do dia quaisquer ilações a respeito do tema. Tratar com o secretário Marcos Sintra agora, obviamente, esse assunto há de vir à baila, não obstante, ele já está resolvido. Os temas serão outros, efetivamente, em cima daquilo que a pasta há de realizar durante o seu dia a dia. Porta-voz, boa noite. Aqui é o Fábio do Valor Econômico. Tudo bem? Tudo bem. Porta-voz, eu queria saber o seguinte, no fim de semana, o ministro Onyx Lorenzoni falou que seria assinado essa semana e citou a terça-feira aquela MP da Liberdade Econômica, a que vai retirar o Estado do cangote do cidadão, nas palavras do presidente. Então, eu queria saber se tem alguma previsão para que isso ocorra. Hoje o presidente comentou, eu tenho a impressão que será na quinta-feira, vou checar isso. Mas ele comentou isso, inclusive, durante a viagem. Ótimo. E duas coisas pontuais, parece que o presidente tem uma agenda, uma viagem prevista para Camboriú na quinta, né? Sim, vai a Camboriú. Qual seria a agenda, sabemos? Ele vai atender a um convite dos gideões do Brasil. E também saber se vai haver alguma comemoração do dia do trabalho. É importante que nós comemoremos o dia do trabalho. O senhor presidente, de igual forma, percebe essa necessidade. Sim, haverá, por parte do nosso presidente, a alocução em relação a esse momento tão especial. É provavelmente uma cadeia nacional, mas nós ainda estamos por decidir. Sim. Sim, e há previsão disso? Cadeia nacional em TV aberta. TV aberta, rádio, etc, etc. Não sei se eu te respondi, porque você fez outra... Não, não está previsto, até o momento não está previsto. Obrigada. Porta-voz, boa noite, a Cariane da NBC. Tudo bem, Cariane. Tudo bem, senhor. Porta-voz, amanhã vai ter a reunião dos ministros, a primeira pergunta. E a segunda... Não, não está previsto a reunião amanhã. Certo. E a segunda, eu fiquei em dúvida, em relação a esse projeto de lei que o senhor falou que ainda está em estudo, é o mesmo que o presidente se referiu que já conversou com o Rodrigo Maia, que vai ser enviado semana que vem para o Congresso. Você está comentando a ilicitude com relação aos produtores rurais. É, ele falou sobre flexibilizar a posse de arma no perímetro e tal. O presidente continua em estudo, como eu disse já inicialmente, respondendo a uma das perguntas que nos foram encaminhadas, e vai, a princípio, encaminhar esse projeto ao Congresso na semana que vem. Eu não posso te dizer se é exatamente este assunto que ele tratou com o presidente Rodrigo Maia, mas esse assunto foi tocado hoje no nosso bate-papo e ele me adiantou essa intenção. É porque ele falou isso no discurso do... Paulo, é sobre este tema do discurso que eu estou a te responder. Tá. Obrigada. Porta-voz, Bárbara Baião, da CBN. Hoje, mais cedo, o presidente pediu ao presidente do Banco do Brasil a redução dos juros ao setor do agronegócio. As ações do banco chegaram a cair, e é uma medida muito semelhante ao que a ex-presidente Dilma chegou a fazer em 2012, por exemplo, e foi bastante criticada. Queria saber se o Planalto já tem uma avaliação aí desse impacto primeiro que houve das ações do banco após a declaração do presidente. Olha, eu sinceramente, se foi criticado, é uma falta de oportunidade de evitar a crítica. Eu lá me encontrava, e quando o presidente fez esse comentário com o presidente do Banco do Brasil, foi um comentário num ambiente muito amigável. Obviamente que o presidente não quer e não intervirá em qualquer aspecto que estejam relacionados a juros dos bancos que estão em tese sobre o guarda-chuva do governo. Boa noite. Tânia Monteiro, do Estadão. Tudo bem, Tânia. Tudo bem, graças a Deus, senhor. Por gentileza, a MP que trata da reestruturação dos ministérios vence na outra semana. Queria saber se o governo tem um plano B caso isso não consiga ser aprovado no Congresso. Eu não comentei esse tema com o presidente hoje, Tânia. Eu me comprometo a te responder amanhã. Naturalmente, pela exiguidade do tempo, é necessário que se faça o mais pronto possível. Pois não. Em relação ao Marcos Cinto, ao secretário Marcos Cinto, eu gostaria de perguntar, o senhor disse que o presidente não discutiu, não tratou a questão da saída, eventual saída. Absolutamente. Ele, por acaso, chegou a pedir, a declinar, a falar para o presidente alguma coisa e que gostaria de sair incomodado com isso ou não? Não que me tenha sido informado. Em relação ainda à questão da propaganda do Banco do Brasil, esse assunto está sendo considerado em que pé aqui dentro do Palácio? Ele é página virada? Ele ainda está incomodando? Porque ainda existem declarações de lado a lado em relação a esse tema. Ele está incomodando muito o presidente? Os assuntos de condução de governo não incomodam o senhor presidente. É parte da decisão dele ao candidatar-se de exercer as ações executivas em cima desses assuntos que, naturalmente, são de responsabilidade dele. Não diria como paz é uma virada, porque agora, neste momento, nós temos o general Santos Cruz a conversar com ele sobre esse tema. Agora, não é um tema que esteja a nos incomodar. É apenas uma questão de traçar as diretrizes, como eu já adiantei à pergunta da Jussara. Traçar diretrizes, a partir de traçar diretrizes, a Segov barra Secom disponibiliza essas diretrizes por meio das normativas que são peculiares nesses momentos, aos órgãos, aos ministérios, etc., e eles vão seguir essa diretiva. Porta-voz, Cíntia da TVCNT, tudo bem? Tudo bem, sim. Só uma dúvida. Agora que o projeto da reforma da Previdência já está lá na Comissão Especial da Câmara, o presidente Bolsonaro vai manter aquela agenda de conversa com os parlamentares nesta semana? Tem a intenção de manter, não exclusivamente, por razão da nova Previdência, mas porque é importante o poder executivo descortinar-se perante o parlamento para apresentar as suas percepções e, ao mesmo tempo, colher as percepções do parlamento de forma que haja uma mescla de informações e que nós possamos juntos remar em prol do Brasil. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.